O final da audiência é terrestre, eu sou Adão e você será minha pequena Eva! Meu amor, olha só onde só não apareceu E é o fim da aventura humana na terra Eu falei pra Deus, fundiremos nós dois na casa de Noé Olha pro meu amor, é o final da audiência é terrestre, eu sou Adão e você será Sobe, sobe, vá minha pequena Eva! Meu amor, olha só na última zona Além do infinito eu vou voar Sozinho com você Vem voando bem alto Me abraça pelos braços de distância De cobre com teu corpo e me dá A força pra viver Meu amor, olha só onde só não apareceu E é o fim da aventura humana na terra E tudo demais Adeus Fingiremos nós dois na casa de Noé Amor É o final da audiência é terrestre, eu sou Adão e você será Então, se esquecer da saúde para a minha vida Meu amor, olha só onde só não apareça Eu vou voar 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 Com você Eu me abroço Eu me abroço Eu me abroço E cobre com meu corpo e me dá A força pra viver E ter espaço de um instante Afinal não há nada mais Que o céu azul pra gente voar Sobre o rio Bencho Madagascar Toda a terra Não há nada mais Minha vida é um flash De controles, motões, antiatômicos Olha bem, meu amor É o final, tão de céu e até o resto Foram vocês lá Sobe, sobe, foi, foi E ninguém vai errar O nosso amor Na última estrada Além de ouvir Que eu vou voar Sozinho com você Ela vai E voando bem alto Me abraçar Dois passos de um instante E cobre com meu corpo e me dá Minha pequena Minha pequena Inscrever Minha pequena Transfer Festa Vem Obrigado.